Vamos ver aqui, vamos banir Tanatos De sempre, né? Vocês costumam banir quem? Vocês banam só o Tanatos igual eu também E a maioria dos meus oponentes Olha um Ducão aqui, interessante Ah, vamos desesperar esse time, né? O oponente não tá vendo esse time Ela vem com esse cheiro de vinho roubado aí, ó A gente vai colocar aqui no Shun Ele tá de violência de Ares Hum, deixa eu ver Não, vou colocar na Prodigy Aquele lance, né? Se você não banir o Tanatos, você tem que estar preparado para jogar contra o Tanatos, né? Olores, Boney, Artemis e Pandora Você joga com que time, então, Olores? Para dar conta do Tanatos Uh, graças do Tanatos Ah, dá pra que você desespero Ih, usou com cara errado, hein? Eu acho que ele usou com cara errado, vocês não acham não? O que é isso? Eu tinha colocado... Ah, não, velho. Eu tinha colocado a skill correta ali, hein. E era pra ter violência diária aqui nesse time, hein. O problema é que o Chum vai passar a cura ainda, né, mas enfim. Uma perdida aqui. Virou lenda, assim que eu gosto. Olha, tem que ativar mais uma aqui, né, o Hadamans. Dependendo do Hypnus aí, né, pra ajudar a gente. Tá difícil, hein, o Hypnus. Nossa, o Hypnus é um mongoloide mesmo. Também, né, não ativei as asas aqui, ó, a anta. Vamos colocar aqui no nosso amigão aqui. Ih, deu ataque em ar, agora vai ficar show, hein. Agora esse ataque em ar, já na segunda rodada, hein. A pena foi. O problema é que vai ser o doco do cara, hein. O doco do cara vai me espancar. Não, não. Pô, jogou top, hein. E ter ido no... No Hadamans, jogou bem, jogou muito bem, hein. Gostei. É, pra jogar contra o Thanatos, eu só uso o Thanatos se tiver muita cura. O Thanatos causa muito dano, e eu tenho muita cura. Ó, como o Tonete não vai ver o meu time ainda... Acho que vai rolar, hein. Deixa eu ver. Só tem que mudar aqui pra Violência de Ares, que isso aqui afundou. Também, tu não pôde controlar o doco dele, né. Se eu tivesse a Violência de Ares, eu tinha controlado o doco dele. Mas... Depois de 246 anos, isso mesmo, Loh. Em algum momento, ele tem que brilhar na vida, né. Ah, tá com a área chique, velho. Coisa chata. Ah, vamos colocar aqui, então. Caralho, que ritmo, esse time tá, assim, bem alternativo. Ó, o milho dele não tá puro, né, porque ele tá aqui visível. Mas tem coisa psicológica legal. Ó, vamos ver se já começa a ativar minhas asinhas aqui, né. Asinha e o milho, né. Ó, ativou nenhum crítico ainda, e a hora que eu tô... Tem dois alvos, né, aqui. Duas chances de gritar. Ó, gritou uma vez, mas não ativou nada, o diabo do... do Haddard. Não ativou de novo. Vai até ficar a coisa errada também, da outra vez, né. Ah, velho, deixa eu pensar. Tem que tirar essa animação, velho. Essa animação enche o rabo do saco. Não, a cópia do cara tá toda estranha. Tem que tirar ali o... Como é que fala? Aqui o problema vai ser o Araia, né. Vamos lá no E-Pinux de novo. O problema é que eu vou parar de gritar agora, né. Isso aí já é um problema. O Harkin não vai ativar o negócio, não sei nem o que ele tá pensando na vida aqui. Vamos ver se ele vai ativar o Araia ou não. É, o Araia não vai ativar. Vamos ver como tá os up skills aqui do Harkin. Tá bem, plop também, né. Então aqui a gente vai tentar eliminar o Milo do nosso Tonente. Não está. Para o final. Não está. Que erra! Não estou. Não está. Não está. Não está. Não está. É, não vou conseguir, deixa eu ver Tava pensando em pô, ruína, mas acho que vou deixar quieto Dar uma curada aqui Ah, eu tô no pesadelo também, não tem muito o que pensar também não, né O lance é o aralha dele Outro O aralha dele ou me limpa ou eu venso, já comeu o Milo e joga primeiro, né Outro Outro Nossa, olha o dano desse Arai, gente. E tá nível 4, hein. Posto Milo Tancasa aqui e poder receber a vitória, hein. Oxa, anulou. Então fechou, acho que aqui a vitória é nossa, né, gente. Desculpa aí, mas a vitória é nossa, eu acho. Isso aí é o poder de um hardware. Cagado, hein. Você viu a esquivada do ataque em área que o Milo teve, hein. Que que é isso. É o radar de destroy, radar de destroy. E aí E aí E aí